E três rodovias da nossa região estão no pacote das 23 que vão receber investimentos nos próximos meses. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou o plano de investimentos na ordem de 360 milhões de reais. Aqui na região, a SP-294, que é a rodovia comandante João Ribeiro de Barros, que passa pelo oeste paulista, vai receber obras de recuperação do asfalto, além de nova sinalização de solo. Também vão receber melhorias a rodovia Pericles Bellini, que passa pela região de Rio Preto, e a vicinal vereador Dorival da Silva Lousada, que fica em Andradina. Os investimentos devem gerar benefícios para todo o estado. Isso vai gerar 1.360 empregos, vai diminuir acidente, reduzir custos de São Paulo e estimular o desenvolvimento.